Boa tarde, meus queridos vereadores, comunidade. Boa noite para quem nos acompanha pela TVL. O vereador Célio Dias, o que os cargos de diretor lá no CETERB não fazem com o vereador, com o representante público, o cargo é uma maravilha, vereador César, sim. A palavra mágica do apoio e dos elogios chama-se cargos em comissão na Prefeitura. E se precisar, o governo cria mais, não tem problema nenhum. Já criaram semana retrasada nove cargos, e se precisar, vereador Almir Vieira, criam mais, não tem problema. Eu vou atender um pedido do Veríssimo, ele que é nosso amigo, já de muitos anos, meu vizinho ali da praia, pediu para passar o vídeo que ele gostaria de ver na TVL, me mandou pelo e-mail. Então eu vou atender o pedido do meu amigo Veríssimo, ele que é morador do Garcia, ali na rua da nova Cooper Ehring, pediu para passar o vídeo que ele colocou à disposição, gostaria que a TVL disponibilizasse para a comunidade poder assisti-lo. Nova aquisição para os passeios aquáticos. Queremos saber do seu Napoleão, como é que nós vamos ter a prainha de volta. Só assim para chegar na prainha? É, só assim para chegar na prainha em Bumeral, só assim, o cara tem que pegar um barco e atravessar lá do outro lado. Aí o cara consegue vir aqui na prainha, lembrar de 1980 e poucos. Tá louco, estamos ruins de prefeito mesmo. É isso. Bom, dito isso, obrigado à TVL, está feito então, né? O recado do Veríssimo, um grande abraço, o melhor estofador do Estado de Santa Catarina. Começar pela prainha, pela ponte, a ponte da Álvaro e Schrader, que não sai, ninguém viu. É o resultado da Secretaria de Obras, que eu sou obrigado a voltar a falar, não é do Secretário de Obras, não é a figura do Paulo França, mas é a Secretaria de Obras, sobre a gestão do secretário Paulo França. O Paulo França, ele tem um negócio muito bacana, no Estado ele dá certo. No Estado ele dá certo. Por que ele dá certo? Ele vai lá em Schancherê e engana o povo de Schancherê. Aí leva um ano para voltar em Schancherê. Ele vai em Criciúma e engana o povo de Criciúma. Daí leva um ano para voltar em Criciúma. E ele vai em Joinville e engana o povo de Joinville. Faz um ano para voltar a Joinville. Então ele é muito bom lá na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, porque lá ele consegue embrulhar e o Estado é muito grande, e não se consegue cobrar. Aqui na Secretaria de Obras, ele é cobrado constantemente. E aí não funciona. Não funciona porque se tem um enrolão, chama-se Paulo França. E não é o Paulo, é o secretário Paulo. Então é o secretário Paulo França. Olha, em 2010, o sistema mutirão, sobre o governo de João Paulo Cláinobin, a Secretaria do Brolo, e sobre a gestão do vereador Almir Vieira, em 2010, fez 50 ruas na cidade do sistema mutirão. 50 ruas, vereador Sancinho. O sistema mutirão em um ano. Em 2010, sobre a gestão de João Paulo Cláinobin, sobre o comando do ex-secretário Brolo, e sobre a diretoria do vereador Almir Vieira, que tiveram seus 1.500 problemas, não vou falar deles aqui, mas eles fizeram 50 ruas na cidade. 50 ruas em 2010 do sistema mutirão. Então isso é dado. No ano passado, o prefeito Napoleão não conseguiu fazer, o governo não conseguiu fazer, quatro ruas. Quatro. Não deu nem 10% do que fizeram em 2010. Isso é fato. Isso é dado, está lá. Quem perde com isso? Quem perde com isso? São as centenas de ruas do sistema mutirão que já tem 100% do valor pago. A comunidade já pagou, já espera o calçamento, já espera o asfaltamento, já fez a sua parte. E o governo não consegue fazer a sua. E por que não consegue? Por que o governo não consegue fazer a sua parte? Porque criaram a lista pública que na ideia parece uma coisa boa, vereador Fábio Fidler, parece bom, só que o que acontece? As 10 primeiras ruas que estão na fila são recursos do Fundame. As 10 primeiras que estão na fila do Fundame. Aí o recurso do Fundame não vem, não pode furar a fila, e aí a 11ª rua, cujos moradores já pagaram 100%, estão lá esperando para fazer as 10 que estão na frente, cujo recurso do Fundame não veio, e não consegue fazer a 11ª, que pode vir de outro recurso, de outra fonte de recurso. Resultado, um embrólio, uma confusão, que não consegue fazer nenhuma rua. Nenhuma rua. Esse fato é constatado por documentos e por dados que se pode observar junto à Secretaria de Obras. Junto às informações que estão, inclusive, na página da Prefeitura. Com a honra, vereador Fábio Fidler. Com a palavra em a parte, vereador Fábio Fidler. Vereador Ivan, eu lhe confesso que é dessa forma que eu gosto de fazer o debate em relação aos problemas da cidade. Vossa Excelência tem razão. O projeto da lista pública na questão do mutirão precisa ser aprimorado. Não quer dizer que está errado, que não vai dar certo, não. Mas nós precisamos ter a constante capacidade, vereador César, de reavaliar os programas e projetos da Prefeitura para a gente poder aprimorar. E Vossa Excelência faz o levantamento correto. Precisa ser aprimorado para poder ser otimizado. Parabéns. Obrigado, vereador Fábio. O fato é que em 2010 se fez 50 ruas no município. E nesse ano, ou melhor, no ano passado, só se fez 4 ruas. Só 4 ruas. E o resultado disso é a população que paga. Então, quero fazer minhas aqui, a fala do vereador Fábio Fidler. A gente tem que rever a questão da lista pública. Nós temos que rever a questão das fontes de custeio das ruas do sistema mutirão. Quem sabe criar uma lista por agente financeiro que financia essas obras, para que a gente não precise ficar na fila esperando a conclusão de uma obra, de um recurso, de uma fonte que não vem, de uma fonte que não vem e que acaba prejudicando as outras ruas que estão na fila. E humildade é o segredo da administração pública. Humildade é o segredo da administração pública. A humildade da gestão vai permitir que o prefeito ouça a experiência dos que passaram por ali, que permitiram a conclusão das 50 ruas em um ano, e utilize-se dessas experiências para consertar o que está equivocado. Então, pedir humildade ao governo que reconheça que tem um problema, que se for necessário substitua o secretário de obras, porque esse não tem dado resultado, está aí a prainha, está aí a ponte do centro, está aí o sistema mutirão, a gente não vê obras na cidade. Substituir o secretário de obras, trazer para lá quem tem experiência nessa questão, trazer para lá para quem tem a experiência concluída, senhor presidente, trazer para cá, para a secretaria de obras, alguém com a experiência nesses gargalos, porque a comunidade é que paga o preço da ineficiência e da falta de humildade, que esse governo precisa ter um pouquinho, está precisando um pouquinho de humildade e chamar quem entende porque a população é que paga o preço. Muito obrigado, senhor vereador. Obrigado. 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 Obrigado.